A apresentação do Fértil Culturais com o São Gonçalo Capiceus do Piauí, resgatando a cultura nordestina, a cultura capiceirense. Aqui está os padrões, o São Gonçalo representando o nosso estado. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário, sua pergunta. Iremos com o nosso canal, o canal Coisas do Além, iremos apresentar de todos um pouco, um pouco as festas culturais e cabeceiras do Piauí. Há tradições que sempre, mas nunca pide festa, e hoje, graças a Deus, estou cobrindo ela. Vou mostrar para vocês o São Gonçalo. Vou mostrar, esse vídeo vai ficar um pouco longo, vou mostrar os melhores momentos, não sei se está aí a mostrar a todos, está a tradições do São Gonçalo. A festa de São Gonçalo, a quem nunca viu o nosso canal do YouTube, vou mostrar a divulgar mais as festas regionais, as festas culturais de nossa cidade, o Carpeceiro do Piauí, a cidade de Ciclos do Exército. Aqui vai mais, o São Gonçalo, todos os lançadores, todos os lançadores. Iniciando, vou mostrar para vocês, os participantes, a cultura mais unidade, os senhores, capoça branca, os senhores, sábios, mais sábios, a cultura não estava se acabando, mas apresentando todo o corpo, e é um número, esses são Gonçalo, eu acho, achei muito interessante, vou mostrar para vocês. Nossa cultura. Nossa cultura. O tocador e o som da vida Canta, Deus, São Gonçalo Canta, Deus, São Gonçalo Hoje aqui este lugar Hoje aqui este lugar Viva São Gonçalo Canta, Deus, São Gonçalo Canta, Deus, São Gonçalo Viva minhas cantadeiras Viva meu safoneiro também Viva o prefeito e a primeira dama também Cabeceiro do Bialim Cabeceiro do Bialim Cabeceiro do Bialim Nosso amigo preto Vou mostrar para vocês Cabeceiro do Bialim Esse é a dança São Gonçalo Cabeceiro do Bialim 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 E aí Vamos ter um pouco mais de parado Bacana para vocês Muita graça Muita alegria a todos Autlichão que é uma festa cultural A população toda reunida, assistindo, rindo ao centro da cidade, ao lado do Espaço Cultural. Vou mostrar para vocês. Vou deixar mais falar português, deixar vocês ouvir mais. O som é o povo dançando, o som é quando há o tempo, todo o tempo, os amigos, a comunidade, a câmera dessa aqui, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade. O Tiago Adunca, quem lembra do Tiago Adunca? Uma lenda sobre o barco, uma lenda renascente. É só anda, anda, mas sempre volta, que aqui sim. Viva! 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 Vamos, minha gente, vamos, minha gente, a donde só o salo está. Pede-nos, Nossa Senhora, pede-nos, Nossa Senhora, que vai te ajudar. E viva São Gonçalo, viva. Viva São Gonçalo! São Gonçalo de Amarante. Viva São Gonçalo, gente, o mal é o povo bonito, a mulher tudo trocando, cada cara em seu lugar. Quando eu saí lá de casa, Viva São Gonçalo, viva. Viva São Gonçalo, viva. Viva São Gonçalo, viva. Só vocês, senhores. Eu não tô conseguindo passar pra vocês, mas tá uma brincadeira muito bonita, muito interessante. Viva São Gonçalo de Amarante. Viva São Gonçalo, viva. Viva São Gonçalo, gente, uma salva de palma pra meu senhor São Gonçalo. Eu vim aqui de boa hora pra ajudar o Léo, meu amigo Léo, na dança do meu senhor São Gonçalo. Vamos fazer a dança bonita pra só o meu saldo no recamar. Se inscreve, deixa seu like, seu comentário, o canal Coisas de Valenha. E nosso canal, o segundo lado, o canal mais Biauí. Olha só, senhorinha, que morrer, que merece. Viva São Gonçalo. Oxalis Léo São Gonçalo. Estão uma blusa sem direitos autorais. Uma blusa tocada espontaneamente. Está uma blusa grabada apontada espontaneamente, aparecendo uma olhada Boata! A CIDADE NO BRASIL 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 trazendo o povo da nossa cultura nordestina, cultura capucerense semana rural de capuceros do Piauí mais festa ferria a primeira noite localidade baixa de trás do interior eu vou mostrar pra vocês toda a população brasileira nossa vida 10 nossa vida que serve a pública a todos que se sofaneiro em nossa cidade resgatando toda essa cultura trazendo pra vocês o Piauí é o melhor esse povo de São Paulo Rio de Janeiro Portugal Japão nossos amigos do Japão Japão, África Angola principalmente continente africano especialmente Angola cidade que já pediu lá eu adorei mais de um ano trabalhei bom viver com aquela cultura do Piauí com aquele povo nossa cidade capucerense só eu irei encerrando esse vídeo mais por aqui quero dizer pra vocês que estão trazendo o nosso canal trazendo o drone pra nossa cidade a abertura de todos os vídeos de cima da nossa cidade mostrando a todos o espiritual mostrando a toda a população a excelência realizatando a abertura de nossa cidade capucerense para todas as autoridades de nossa cidade você só vai entender se realmente o nosso sentido de novo Paixão é ninguém não des rumo vá ah